Ah, décimo, chato. Pelo amor de Deus. Mano, essa classe tá muito forte, velho. Tipo assim, o cooldown é só de 15 segundos. E tipo, mano, eu matei o Pedro. Aí matei o Lloyd. Aí dá pra matar qualquer um e você fica andando de boa, pô. Tipo, beleza. As pessoas vão te ver pouco até a hora da reunião. Mas você sabe onde as pessoas estão. Tipo, por exemplo, o Churras aquela hora falou comigo assim. Heitor, onde é que você tava? Aí eu falei que eu tava lá no cassino. Porque justamente eu sabia que o Churras não tava lá, tá ligado? Então eu sabia que era um lugar safe. Tipo assim, é uma classe muito boa, velho. É muito bom, velho. Mano, eu tiro, velho. Eu só tiro entre os últimos sempre, cara. Ah, mano, eu vou pegar... Olha, mano, tomara que não tenha assassino nessa aqui. Já foi os dois killers? Já foi. Telepato e festeiro. Mas não, eu sou literalmente o décimo, mano. Literalmente, velho. Ó, se vier canadense, galera, pega antes. Se vier canadense, pega antes. Porque se sobrar pra mim, não adianta. Ninguém vai me matar, pô. É mentiroso, mentiroso. 8 e 9. Pega um canadense aí. Pega um canadense, canadense, canadense. Eu não confio, não. Toma pra nada. Eu sou o décimo, cara. Ele promete, não confio. Eu não... Eu vou provar pra você que eu nunca... Ah, porra, aleatório. Ai, velho. Parabéns. Aqui, galera, antes de aparecer pra vocês, tá bom? Eu sou vigilante. Pô, motário. Tá bom. Mentiroso, mentiroso. E se eu começar matando alguém de forma totalmente aleatória, gente? Eu não morro mesmo. Mas não, 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 mas não. Mano, me fala um nome... Calma, 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 calma. Não vou não. Me fala um nome completamente aleatório. Eu vou em linha reta e vou matar essa pessoa, vai. É... Jacuti. Só pra... Ih, a Klima, ele acha que é um killer, hein, velho? Ali é iniciozinho, pá, tesquizinha de killer suave, tá, né? Vamos ver se ele vai lá matar a Klima. Lá pra fora. Vamos ver se a Klima matou ele. Eu tô com dó de matar ele, tadinho. Eu tô com dó, velho. Imagina, eu falo mata ele só pra ele ficar puto, coitadinho, tá, né? É muita mancada. Mano, ele é rápido, velho. Oxi. Ih, morreu. Rapaziada, a Klima tava do lado do corpo. Eu escutei a voz do Heitor. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu falei pra esperar, cara. Eu falei pra esperar. Oxi, mas aí é foda, pô. Tá, mas ela tá vindo assim. Ah... Cara, o pior que o Jardim... É, não, é o Pedro Abutre. É o que eu falei, que as pessoas são aceleradas e fica no R. É, o Pedro é anúdio. Eu consegui, ele era Dodô. E eu não sei como é que ele morreu. Já vamos eliminar, já? Não, faz isso não. Não, é. Eu sou o Abutre, cara. É por isso que ele tava correndo atrás de mim, então. Ah... A bota, ele só come o corpo. Ah, é isso, né? Eu acho que é isso, mano. É isso, mano. Perdoa, veredito. Mano, eu não entendo nada... Ô, Dani, ô, Dani, ô, Dani, ô, Dani. Ô, rapaziada. Ô, galera. Não vota assim, não. Assim é zoado, assim é zoado, assim é zoado. É zoado que eu já tive no lugar dele. É ruim, é ruim. Você que botou alguém e os dois traitors, mano. É o que... Eu já tive no lugar dele. É ruim, é ruim, é ruim. Não vai acontecer de novo, Pedro. Ah, é ruim, é ruim, é ruim. É zoado. Eu já fui eliminado assim e não tem graça, não. É tempo do cara desperdiçado, tá ligado? Pô, Tati, quem que você acha que é, mano? Só pra fazer educacionais. Pacto de sangue. Bora, bora. Pacto, 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 vai. Eu sou o xerife. Eu sou vigilante, caralho. Nós é os brabo mesmo, velho. Caralho. Nós é o brabo. Ah, é zoado, é zoado, pô. É zoado. Aí, brinquedo, brinquedo. Aí, pertence, pertence, pertence. Bom, uma faca é um pertence, né, não? Ah, então ele tá FFK, então. É um telepata. Ele tá longe, é um telepata. Ué, é? É, ou ele tá FFK mesmo. Porque o fato falou que ele tava FFK e ele não tava FFK, porque o telepata... Ah, mas eu vou achar esse vagabundo. Ih, rapaz. Mano, eu fui fazer a task do... Só de apertar o botão da pipoca, aí eu subi e tava o corpo do marginal. Não é não. Ô, Climber, 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 não é não, não é não. Tá bem no meio, desceu com as tendas norte. É porque era bem no começo do jogo, bem no começo do jogo. Não é não. Então, mas a morte aconteceu no começo do jogo. Não, mas tem um cooldown no começo do jogo. Não, é, então. Não, era isso mesmo, Lloyd. Eu tava falando que você tava FFK, tava te chamando de telefone. A última coisa que eu tenho marginal. Tá, tá, vou confiar em você. Oi, o Tio Ninja tentou me matar. Ah, o quê? O quê? Você é louco? Como assim, o Tio Ninja conseguiu? Muito boa a reação. Olha, eu comprova que ela vai avançar desse fato, viu? Muito boa essa reação. O Tete é Dodô, ele tá querendo incriminar essa pessoa pra ser... O Tete não é Dodô, o Dodô já morreu. O Dodô já morreu. Eu falei. Ah, o Dodô morreu. Ah, velho. Eu não confirmo mais. Eu não sei demais nada nessa porra, velho. Eu não sei, eu só reportei pra não... Eu só votei pra não... Eu vou pular, cara. E eu não entendi a acusação do Tete. Ah, eu vou pular também, mano. Mano, olha, só quero dizer que eu confio 200% no Tete, velho. Eu vou confiar que o Pedro tá morrendo. Ó, votando em mim. Não, mas ele tava ficando bem no começo mesmo. Era bem no começo do jogo, no início do jogo. Agora os dois treitos votaram no... Eu não tô nada, cara. Eu vou dar cuidado com esses aí. As reações do Tio Ninja são muito boas, velho, na moral. Ô, Chuas, quem que cê acha que é? Ô, Chuas, quem que cê acha que é? Oi. Mano, eu tô desconfiado. O Tio Ninja eu tô desconfiado um pouco dele. A Climber eu sei que não é. O Pato, ele é o... Como é que fala o nome? Sexo anal. Isso daí é filantragem. É o sexo anal. Cara, eu acho que pode... Você ouviu o Tio? Ele parou de falar? Ô, Tio, você vai matar ele. Não, ele tá vivo. Ele passou ali, ele passou ali. Ele passou ali, ele passou ali. O Tio não tem... Pode ser, mas... Não, o Tio não é. O Tio não é, pô. O Tio não é. Eu tenho certeza absoluta que não é o Tio. É absoluta. Caralho, gente. Eu não sei não, velho. Porque, tipo assim, todo mundo tá aleatório. Eu tô fazendo um pin. Ó, se o Tio Ninja morrer... Se o Ninja morrer é o Pedro, tá? O Pedro é o telepato. Ah, galera. Bomba de novo não, velho. Ai, não. Não, bomba, bomba. Não foi bomba, não foi bomba. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi. Mano, os assassinos não fazem nada, pô. Agora fudeu. O Danizinho vai me matar. Eu tô achando que é o Danizinho, galera. Morreu, filho. Filha da puta! Eu fui fazer uma teste na... Acho que agora deve ter batido. Então, galera, morri. Eu com muito medo de morrer aqui e eu morri ali. Morreu, tira. Morri, tira. Mas não, eu era uma puta. Eu era uma puta. Eu não, eu pego era uma puta. Caralho, o Churras acusou o Tio Ninja, mano. Eu tava caçando a porra. É porque eu tava falando, o Tio Ninja passou por mim muito suspeito. Caralho, mas é que o Churras é o parceiro do Tio Ninja. Eu vou matar o Tio Ninja. Nossa, o Churras é o Tio Ninja. O quarta classe. O quarta classe. O quarta classe. Gente, eu fui ludibriado pelo Mastermind careca, velho. Não dá pra entender porra nenhuma, velho. Sérgio, eu acho que eu vou jogar só de sobrevivente agora, tá? Vou jogar só de inocente. Uma sequência, uma boa sequência de partidas só de sobrevivente, tá? Eu acho que senão dá merda, mano. Não vai dar ruim. Eu tô matando demais, tá ligado? Eu tô ficando muito cruel. Eu vou tentar ver se eu pego uma classe aí que se é sobrevivente, mas pode ajudar, né? Se preparo, tá? Se eu pegar uma classe aqui, você tá lascado. Ó, ó, ó. Já tem metamorfo. Eu tô em busca de você. Eu tô em busca de você, Churras. Não me interessa na vitória. Eu abdico da vitória. Mas eu te levo comigo pro túmulo. Eu te levo junto. Eu te levo junto. Acorda, acorda. Calma, ó. Você tá sobrecarra. Ai, velho, é muito boa. Do nada. Ai. O sé... Eu sou detetive. Vou te olhar até o fim da partida. Tá bom. Já aconteceu. Já aconteceu. Acorda. 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 Achou que era TESC de novo, velho. Ah, meu Deus. Eu tenho subimpressão. Desculpa. Mas o Jacota tá querendo me matar. E eu tenho certeza que ele pegou classe de matar. Eu vou te matar mesmo. Pode correr. Pode correr pelo mapa. Eu vou te matar, vagabundo. Eu vou te correr. Mas eu não sou assassino. O jogo começou no lobby, sério. Eu já parecia aquelas crianças correndo do Dooling, tá ligado? Olha, é o seguinte, professor. Ele quer me dar um soco. Foi tipo isso, né? Galera, é o seguinte. Eu não sou assassino, mas eu vou matar o tio ninja, tá? Só tô deixando claro, tá? Então eu sou assassino. Bacana, mano. Vamos matar ele. Tá bom. A gente já pode botar no Lloyd? Eu vou pular. Ó. Eu não sou, abutinho. Calma, é só pra ver a reação. Eu acho que os dois é Dodô, mano. Os dois é Dodô. Não, já a Porta tinha falado. Já a Porta tinha falado. Não foi suspeita a reação do Lloyd, não? Tipo... Ha, 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 ha. Não foi não? Não foi não? Não foi não? Não foi suspeita não, Jack? Não foi não? Me pareceu... Suspeita. E o Homelander? Não, eu tô defendendo. Eu tô usando a regra. É o que diz. Porém, é contraversa mesmo. Eu já me desajei. Mano, eu não fiz nenhuma tesp. Eu não deu também. Pode é? Cara! Pois é, já não está mais entre nós, né? Aparentemente morreu. Ah, não, meu ovo. Ó, é três isquinhos no Pixel. Aqui, ó. Três isquinhos. Pronto, três isquinhos apontando aqui, ó. É culpa do Pedro, isso aí. É tudo culpa do Pedro. Vamos, 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 vamos. Tome. Ai, cachorro! Contei, contei, contei. Beleza. Não, não. Marginal de novo, não. Ah, que isso. Então, eu achei um corpo e vi o Jacota correndo atrás do Tio Ninja. Então, eu mato o canadinho. Não! Toma lá no... Então, eles iam atrás de mim tem muito tempo. Mano, eu acho que era a canadinha. Não, eu acho que era a canadinha. Calma, calma, calma. Achei o sistema de segurança. O Jacota foi atrás de mim só no primeiro round antes do sino. Depois eu não vi ele, não. Tio Ninja, Tio Ninja. Por que que o Ted mandou isso? É canadense, ele é canadense. Não, não tem canadense, não tem, não tem canadense. Não tem, não tem, não tem, não tem canadense. Então, não tem canadense, não tem canadense, não tem canadense, velho. Foi do elemental mesmo. Jacota correndo atrás do Ninja e eu recortei o corpo. O Ted falou com o Guilherme de Samba, que eu sou propício. O Ted, você está cometendo um equívoco, tá? Você está cometendo um equívoco. Não sou eu, tá? Galera, para de matar o Marginal, por favor. O Marginal não joga, velho. O Marginal não joga, tá? Mas como que se eu estou correndo atrás do Tio Ninja, como que sou eu, pô? Não faz sentido? Até eu estou sensibilizado. O Marginal está tendo um dia de Pedro hoje, cara. É verdade, é dia de Pedro mesmo. Eu tenho um corpo. Não é nada agradável o dia de Pedro. Para mim, o Galones é o Abut. Pode jogar fora. Vai para o YouTube, o Voz de Pato? Se vocês acharem que vai, vai. Rapaz. Está estranho isso. Não sei, velho. Ô, Denisinho, você não fala nada, né, Denisinho? Eu não tenho, mano. Eu não entendo nada. Então, eu sei nada de nada desse jogo, mamãe. Eu estou mais perdido que tudo, velho. Você me perdoa? Eu te perdoa. É isso, galera. Eu vou fechar a live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live até agora, tá bom? Ô. Ah. Não vai. Cara, se mataram. É, então, gente, o Pedro, ele ficou assim. Vem cá, vagabundo, eu sei que é você, é você, eu vou te matar, vem cá. Aí ele, não, não sou eu, não, não sei o quê. E bababá dele, não, eu sei que é você. Aí o Ted passou correndo por cima. Aí ele, não, mas eu sei que é você. E bababá e tal. Aí ele foi, o Pato matou o Jacota e morreu junto. E eu estou achando que pode ser o Ted tentando de alguma coisa, não sei. Mano, eu não fiz nada. Era o Detetive, tá bom? O Detetive era o Heitor. Foi de F aqui. Ah. Dois Dodô? É duelo, gente. É duelo de Dodô. O Pato matou o Jacota. Ou o Jacota matou o Pato. O Pato de bermuda, o Pedro, porra, você não é burro. Ah. O Pedro era o xerife, o Pedro era o xerife, o Pedro era o xerife e matou o Jacota. Eu só vi a perseguição e passei, velho. Ah, Ed. Acabei de voltar do Divertidamente 2. Bom. Qual o momento muito do Pato eu perdi? Cara, o momento muito do Pato que você perdeu foi uma parte absoluto cinema, onde, faltando um segundo pra bomba explodir, eu entreguei pro Ted, que era o assassino, me dando a vitória. Cinema. Curtiu o filme, Ed? Eu tenho que assistir esse aí. Eu não tô entendendo. Eu tenho que ver. Cara, eu não tô entendendo argumentos. Eu não participei de nada, velho. Caralho, ele ganhou, velho. Caralho, mano. Caralho, tio ninja, mano. Ah, não, peraí. Ele era. Mas era o duelo. Era o duelo. Era o duelo, mano. Meu Deus do céu. Era o duelo, velho. Eu esqueci que o Lloyd tava vivo, mano. Caralho, velho. Ele ia ganhar, mano. Caralho, ele tinha jogado tão bem, mano. Ele tinha jogado tão bem. Ele acusou duas pessoas, velho. Ele meteu a mão no vespeiro e saiu como assassino, velho. Top demais, velho. Puta que pariu, velho. Mano, o tio ninja só não ganhou porque o Lloyd tava vivo, velho. Cara, o tio ninja jogou muito, velho. Pô, eu não queria que o tio ninja morrisse, eu queria ganhar. Pô, o Dani me matou no meio do esterco do Trig, mano. No meio do esterco, velho. Mano, o Jacota, o Jacota tava me perseguindo. Deixa eu imaginar uma jogada, deixa eu imaginar uma jogada. Tá sendo um dia de... O filme foi bacana. Eu curti mesmo sendo mais velho. Me identifiquei pra um caralho. Porra, da hora, mano. Eu gosto do primeiro Divertidamente. Acho muito bom. Não é a melhor animação do mundo, mas é um nove fácil. Ah, eu não vou resistir. Eu falei que eu ia de inocente, mas não dá. Não dá, pô. Não dá. Eu amo essa classe, pô. Não tem o que fazer. Eu também vi hoje. Ah, é assim que é? Então, vocês vão no cinema ao invés de ver a live? Não, pô, beleza, tá ligado? Fala. Eu vou no cinema também antes de ver o chat agora. Vocês vão ver. Não olho mais pra vocês também. O último agora não, Marginal. Não sei. Ele é vagabundo, ele é vagabundo. Quem, o Marginal é vagabundo? Não, eu acho que isso não é fácil também, não. Mas eu acho que... Valeu, Jump. Obrigado pelos 16, velho. É nóis, meu amor. Tamo junto, velho. E se eu matar o Marginal agora, galera? Vocês vão ficar puto? Valeu, Jump. Obrigado pelos 16, velho. Não sei, chat. Vocês vão ficar puto? Eu fui lá e caçar ele? Tem que sacanar, assim? Só de meme? Só assim de zoa? Ah. Vou lá na tenda. Suave. Suave na nave. Muito bom saber. Deixar a Klimber viva, né? Porque o Dani pode ter nascido junto com ela. Então é perigoso. Aí, ó. Viu? Caralho, o Dani... Mano, eu li o Dani como um livro agora, tá? O Dani nasceu com a Klimber. Aí ele viu eu descendo e ele voltou pra ver se a Klimber tava viva, velho. Vocês perceberam isso? Cara, eu li o Daniel Orivaldo agora como um livro, mano. Tipo assim, como um livro, velho. Ele foi lido, mano. Fiquei de cara agora com a minha própria capacidade. Nem eu acredito. Ai, caralho. Que susto, mano. Ué? Eu caí? Alô, eu caí? É foda, né? Canadense, né, com asco? Ah, caralho. Eu achei que eu tinha caído, velho. Canadense é foda. Calma, gente, gente, calma. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Ô, eu só tava brincando de boinha na minha roda gigante ali com a Klimber, cara. Qual foi, velho? É, o Churras matou o Canadense? Na montanha-russa. Ó, eu presenciei a morte. Não, 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 não tem chance. O Churras tava longe, o Churras tava longe do corpo. Quem tava do lado de mim? O Churras tava longe do corpo, pô. Mas tem telefado. Não, cara, não tem como ser um carraco, não. Então, mano, mas tipo assim, Eu nem sei como é que funciona esse jogo, eu tava literalmente na montanha-russa falando com a Klimber, cara. Tipo assim, eu achei, eu achei que iam me acusar de matar, porque o corpo fugiu na minha frente. Mas o Churras tava longe do seu cara na montanha-russa. O Churras tava do outro lado da parada. Então, eu tô com medo do Canadense falar... O Canadense tá mais quietinho. O Canadense tá vivo. Mas não tá ficando traumatizado, velho. Não foi você, Churras. Não foi você, Churras. O Churras buga ainda para tentar curar o seu montanha-russa. É, bugou também. Você saiu correndo? Eu ia te chamar pra fazer pacto. Não foi o Churras, cara. É, eu tava falando de você. Eu fiz marginal. Você falou, sai, sai. E foi embora, tá ligado? Não, ah, não. Na hora eu achei, mas depois eu não ouvi nada. Quem que votou em mim? Vai tomar no c... Ô, tem telepata? Vai tirar até doutorado. Sim, é por isso que eu tô falando, caralho. A gente foi telepata. Cara, o Churras se safou matando o Canadense. É inacreditável. Você arrotou no meu ouvido, é isso, não é? Oi, desculpa. Oi? É, ele arrotou no meu ouvido, você acredita? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou passar para o primeiro trouxa aqui. Eu vou... Cara, eu tô defendendo ele porque ele tava longe do corpo, tá ligado? Não, não, não. Vai telepata, mata de longe, Pedro. Ele é telepata, tô te falando isso aí. Mas, ô, Krimer, você não tava contando o Churras falar? É o seguinte... É o Lloyd, é o Lloyd. Pode, pode votar no Lloyd. Eu sou o xerife. Ele é xerife. Ele é xerife, seu irmão. O que que você... Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Manda bala. Eu tava defendendo o Churras. Valeu, Tamora. Obrigado, meu amor. Ajuda muito, tá, meu gostoso? Um beijo no seu coração, velho. O Capitão Wolf é o Wolf. Obrigado, os 48 também, gato. Beijo. Lloyd, o que que faz acreditar que você é um xerife? Porque eu matei o Churras que era um assassino. Foda-se. É, menina. Eu tô na lida do Flavão e a gente tá ligado. É, desculpa, desculpa. Eu tinha feito uma pergunta pra Climber, mas eu não... Mas tava todo mundo falando. Ô, Climber, o Churras tava falando naquela hora? Eu falei. Ele não tava falando na montanha-russa e ele tava na montanha-russa. Não queria como ele ter reportado, senão... Calma, Lloyd. O jogo é assim, gato. Ele era o canadense. O Churras matou o canadense, galera. Exatamente. Calma, gato. Não, mas o corpo do cara explodiu na minha frente. O Churras tava longe. O churras tava longe. Dá pra reportar na montanha-russa. Eu tive um infarto. Acabou, acabou. Acabou. Porra! Exato. Ele é patamar... Tá na minha cabeça, você é Buu. Fudeu, agora já era. Caralho, Pedro. Isso foi lindo. Eu tenho Buu. Eu tenho Buu. Eu tenho Buu. É, vem cá. Agora morre. Isso, sai fora. Isso, sai fora. Aloysio, eu tenho que ir lá. Eu não posso matar ninguém. Alô, alô. Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Tá bom. Ó, pressão. Eu confio no Pedro. Não morreu, mas... Ó, eu confio no Pedro, porque o Pedro tava se mexendo quando a luz apagou. O quê? O quê? O quê? O quê? Não, 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 não. Ó, ó, pressão, mas não. Pera aí, ó. Acabei de sair da minha. Mas não, pressão. Ó, o Pedro não é, porque quando apagou a luz, tava eu e ele se mexendo. E pra sabotar tem que ficar parado. Então o Pedro não é. É. Esse agora só explodiu dois corpos. Explodiu dois corpos na nossa frente. Ah, o que parece foi o xerife que explodiu. Ah, foi o Lai que matou o tio Ninja. Então é a Klimber. Por que sou eu? O Marginal. Excelente dedução. Não, o Marginal não é, o Marginal não é. O Marginal podia ter me matado e ele fugiu todas as vezes que ele me viu. E ele me mataria, ele não iria resistir. Mas ela acusar o parceiro dele. Ela acusar o parceiro dele na hora que ele já se tirou. Ah, não, ela acusou o parceiro do... Já tava morto. É verdade, ele já tava morto. Ah, vocês acham? Ou é o Marginal ou é a Klimber. Não sou eu, cara. Então, se não for a Klimber, parabéns, Marginal. Eu vou entrar no meio do parque. O criminoso veio me encontrar. Tem cinco minutos de porrada sem perder a amizade? Peraí, o xerife não morreu. Por que é o filho da puta? Voltar em mim e vai tomar no cu? Peraí, isso não é ruim pra gente, pô. Se tivesse só um assassino, o Ted mata. Vamos fazer task. É verdade. Mas o Ted é traidor, não é? Ah, eu só não posso matar a Klimber. O Ted vai matar o Marginal. O Ted tá esperando o cooldown. Ele é vigilante. Não, a luz não. Churras, a luz não. A luz não. Puta merda. Tinha que ser logo a Klimber que eu vi, velho. Tinha que ser logo a Klimber que eu vi, mano. Que merda. O que que foi que passou aqui? É a Klimber! Gente, é a Klimber, acabei de... Ela morreu. Pera. Calma. Você acusou ela duas vezes, velho. É o Heitor. Não, não, não. Eu tô no topo direito, atrás da segurança. É o Heitor, porque a gente tava correndo. A musiquinha. Mano, o Marginal acusou duas vezes a Klimber com ela morta. A gente tava correndo atrás do Marginal na hora que ativaram a... Tava nós três correndo e a luz da palma. Sim, mas tem ladrão de identidade, tá ligado? Se o Ted não tava falando, era ele, pô. Eu tô no topo direito do mapa. Eu tô atrás da segurança. Certeza que é o Ted. É o Heitor, Marginal. Nossa, que eu sou eu, velho, pelo amor de Deus. Eu inocentei dois já, velho. Pelo amor de Deus. Tô jogando como inocente a cada assassina toda. Eu tô facilmente manipulável. Eu não sei em quem votar. É o Heitor, confia, mano. Não, não sou eu. É o Ted. Eu não sou o assassino, Marginal. Eu sou detetive. Por causa que eu tava correndo atrás do Marginal na hora que a luz apagou. Não, gente, não sou eu, gente, não. Correndo atrás do Marginal na hora que a luz apagou. Ah, o Ted ganhou, porque o Marginal não prestou atenção na partida, velho. É foda. Jogou muito, Marginal. Jogou muito, Marginal. Ah, vai se fudendo. Corpia. Corpia. Me mama com a cidade de identidade do caralho. O que você não tenta ganhar? Você era Dodoga. Calma, mano. Joga, é muita boa. Mas, 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 o jogo é assim, Marginal. Jogo é assim. Ah. Andou bem. Galera, eu falei que eu ia sair dele. É assim que eu gosto, mano. Mano, você jogou todas essas e ainda não deu tanto no Valorantista, né? É impossível isso. Isso aqui tá hackeado. Marginal. Marginal. É só o Minha de Valorantista agora. Fala o número aí que cê é, Marginal. Você jogou todas essas e ainda não deu um sub em cada canal da galera que tá aqui. Ah lá, Marginal. Ah lá, Marginal. Que dinheiro, Marginal. Que dinheiro. Manda piques. Marginal pegou uma grande letícia de novo, Marginal. Não é possível. Marginal. Marginal. Me manda dezão que eu, eu, eu coiso. Eu mamo. Ah, vou escolher. Eu subi a oito, eu ganho dois reais de lucro. Olha o Marginal aí. Olha o Marginal Pelicano, galera. Tem um aleatório. Estamos falando de negócio. Ah, o aleatório foi selecionado, não foi? Tempo. Agora vai ser de tempo. Agora vai ser de tempo. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Valeu, Tsoji. Obrigado pelo sétimo mês. Valeu, Tsoji. Tamo junto, meu amor. Obrigado, viu? Pelo sétimo mês. Ai, cachorro. Bom, galera. Normalmente isso aqui dá certo comigo. Mas hoje, como eu tô com sorte, provavelmente não vai dar, né? Mas eu fiquei triste, porque podia ser que aparecesse outro, né, velho? Aí é foda. Mas não apareceu outro, não. Será que eu meto o bait que o marionetista ativou o efeito em mim? Será? Eu meto esse bait, chat? Modo foda-se. Eu poderia fazer isso, não poderia? Aí, tipo, pensa assim, ó. Eu já sou dodô, tá ligado? Aí eu começo a partida. E aí eu vou andando, gritando. Eu tô acontecendo contra o marionetista, não sei o que lá. E aí eu paro na frente de uma pessoa que tá fazendo o task, tá? E eu falo, eu parei bem aqui. É você, o marionetista. E aí, pronto. Eu jogo o caos. Tô fazendo o bagulho do teste de força. Eu passei pra direita. Eu vi o corpo do Zerino. Cara, cheirinho de canadense, mas é por interrogação, né? Então é difícil dizer. Eu cruzei uma gala, era aí. O marginal tava descendo. Ali na... Mais um pra esquerda, eu acho que era o clínico. Eu tava com a clínica, eu deixei a Deus. E a clínica... Nas barraquilhas ali... É... Galera, do caminho... Eu também vi o Heitor também lá na tenda. É, tava aí, a clínica lá embaixo, mano. É, eu vi vocês juntos. No caminho eu... Isso, eu já tô lá em cima, já. No caminho do cassino pra tenda sul, eu vi o Churras descendo da tenda norte. Segurança é perto ali, né? Então, mentiu porque eu tava indo pra esquerda? É, o pior que o Churras tá comigo, hein, velho. Eu vi vocês descendo, eu estava indo da direita, da esquerda pra direita. Eu tava indo da esquerda pra direita. É, o pior é que ele tá comigo, mano. Eu fiz a musculação e já subi direto. Chate, eu tô sendo muito suspeito, mano, concordando com todo mundo, que é acusado. É quem passa direto na musculação ali? Eu nunca passo direto na musculação, já fui treinar hoje, o bagulho tá pra... Aonde fica a musculação? Eu vi o Dani, eu vi o Dani passar. Olha como é que ele deixa ele puto, galera. Olha como é que ele deixa ele puto. Mano, o marginal tá muito quieto, velho. O marginal tá muito quieto, velho. Eu não tô quieto, viu, Tô? Eu perguntei pra você, você que não respondeu. O marginal tá desanimado, tadinho. Ó, voltaram em mim. Mano, eu tô achando que o marginal só pode. Não sei como ser ele, não sei como ser ele. Tem uma doação, hein, Tô? Não sei como ser ele, mas por quê? Como assim? Mano, o tio ninja não falou nada. O tio ninja não falou nada, mano. Sim, ganhei. Galera, se cair bomba, corre. Não, cai o raio. Se cair bomba, você vai ser teleportado pra longe e a gente corre daqui. É verdade. Ai, cachorro. Ai, cachorro. Na casa. Aqui a janela. A lâmpada. Na casa. Não, cima. Ai, chacorro. Maçaneta. Crema verde. Árvore. Ih, rapaz. Eu achei o corpo na segurança. Eu vi o Lloyd subindo na segurança mesmo. Eu vi o Lloyd subindo na segurança, fui até o cartomante, voltei pra segurança. Agora a minha estratégia é ficar completamente quieta, tá, gente? Até quando o marginal fala comigo. Ficar completamente quieta. E a gente lembra que tá perto de mim. Junto com mais algum meliante que eu não lembro o nome. Eu tava fazendo que a missão ali na tenda do norte, mano. Eu tô do lado do cassino pra manter a sida do balão. Eu não vi ninguém além do Lloyd. Dá tab que vocês olham o mapa, cara. Tava próximo ali, marginal. Sim, eu tava ali na esquerda, lá em cima, mano. Mas você foi, eu não passei. O ninja tá quietinho. O ninja tá quietinho. O marginal foi uma sinceridade. Eu já coloquei na casa de ninja, mas o seu taquetinho também tá falando. Eu já coloquei por mim. Eu não tenho que falar, pô. Eu não tenho que falar, não vi nada, pô. Fake news, fake news. Fake news, fake news. Eu votei no marginal. Eu votei no marginal. Mano, eu fiquei a rodada inteira tentando pintar o quadro. Eu não sei pintar, não acaba aquela quest aí, perna. É interna aquela quest. É só você apertar o check. É só apertar o ok. Você não precisa pintar tudo. Mano, tava fazendo uma casa lá bonitinha. Quem foi o vagabundo? Você exagera que eu não marginal, mas ninguém botou dele. Eu não tô entendendo vocês, velho. Mano, eu não acho que é marginal não, velho. Eu não vi ninguém. Abra a porta dos dois lados, né? Pronto. Tem a velocidade, Heitor? Que louco. Eu tenho, mano. Miau. Minha quest aqui. Só que eu não consigo acabar ela, pô. É só pintar um pouquinho. Pinta até encher o bagulho. Agora dá check. Agora dá check na direita. Janela. Não, não, não. Só pinta tudo bem rápido. Pinta tudo. Pinta tudo de vermelho. Pinta tudo. Só pinta tudo e dá check. Meu Deus, ó. Meu filho da puta tá mexidinho aqui. Vou pegar o negócio. É, já logo peguei dois, mano. Isso é muito bom, velho. É, eu que resolvi essa porra. Muito bom. Eu não sei porque eu gosto dessa aqui, velho. Essa aqui é a de limpar cocô, velho. É gostoso ficar limpando as coisas. Vou jogar aquele Powerwatch Simulator lá. Jogo de limpar coisa. Simulador de vida adulta. Sai, né? Sai, seu pato. Ah, de novo, mano. Mais volta, mais volta, mais volta. Eu ia voltar aí. É, não tem jeito, né? A cara é velocidade, né? Opa, sai o vinho. Sai o vinho. Ai, cachorro. Ih! Eu encontrei o corpo fora do cassino ali, na lateral. A Klimber não é que ela veio de baixo junto comigo ali. O Heitor tava parado dentro do cassino, fazendo, entre aspas... Não, mas o Heitor tava na roleta. Ah, eu tava na roleta, pô. Eu não vi corpo nenhum. Eu não vi corpo. Sim, sim, sim. Ele tá até com um raiozinho agora. Não, o corpo tava fora ali. É, essa parada de raio aí, o assassino pode pegar também, tá ligado? Então é difícil dizer. Ô, como que o Heitor tava na roleta, sendo que ele tava comigo ali perto da segurança, ô Pedro? E aí ele subiu... Ele tava na segurança? Ele tava na parte de cima da segurança e ele falou ainda. Eu tô lá na segurança e eu vi o meu mano churrasqueiro lá à direita, mano. Então, e o Ted tava na parte de cima, ele subiu... Ué, o Heitor e a Klimber tava no cassino, pô. Eu tenho certeza que era o Heitor. O Heitor falou mesmo comigo também. Então deve ser o Pedro. Mano, impossível o Ted ter descido tão rápido, meu irmão. Não, não é o Ted, é o Heitor. Mas o Ted morreu, pô. O Heitor e a Klimber. Não, o Ted que você achou. Ah, eu achei o Ted. Ah, tá. Esse aí, guys, valeu o assassino. Eu não entendi nada. Também não entendi nada. O quê? Eu fui votado? Hoje, por quê? Por que que o Heitor foi... Não, eu não votei no Heitor, mano. Cara, eu não entendi nada. Ah, galera, eu não fiz nada, velho. Ele tava no cassino pegando a roleta, velho. Ele tava no cassino, tá ligado? Eu vi os dois, eu achei que era ele. Era ele. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Fala que a estratégia de ficar quieto é uma merda Fala Fala, eu quero os críticos se apresentando É, mano